O Novo Sol Boulos e Sônia é o poder nas mãos do povo Boulos Presidente é o poder nas mãos do povo Com o poder nas mãos do povo o Brasil tem jeito Com alegria o coração bate no peito Com confiança vemos o futuro Boulos 50, sem medo de mudar o Brasil Boulos 50 é o Brasil nas mãos da gente O povo governando é com Boulos Presidente Boulos 50 é o Brasil nas mãos da gente O povo governando é com Boulos Presidente Sem medo de mostrar a cara Sem medo de lutar Guerreiro Por um país onde cada um de nós tem a oportunidade Respeito e tenha voz Vamos por participação popular Nas mãos do povo cada decisão Vamos pela democracia lutar Vamos por igualdade nessa união Boulos e Sônia é o Brasil nas mãos da gente O povo governando é com Boulos Presidente Boulos 50 é o Brasil nas mãos da gente O povo governando é com Boulos Presidente O povo governando é com Boulos Presidente O povo governando é com Boulosucha O povo governando é com Boulos A A A A A B A B A Obrigado.